Música Você conhece a escola FECAP? Ou melhor dizendo, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado? A FECAP é uma das maiores escolas de comércio do Brasil e uma das primeiras a abrir cursos de Economia e Contabilidade em São Paulo. Hoje em dia, existem três unidades da FECAP, a Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, o Centro de Estudos Álvares Penteado e o Colégio Álvares Penteado. Apesar de uma escola, a FECAP tem uma grande importância histórica para a cidade de São Paulo, como sua localização no centro da cidade, sua arquitetura da época e seus documentos históricos mantidos até hoje, sendo 117 anos desde sua criação em 1902, mas sua idealização começou muito antes dessa data. Meu nome é Marcelo Queiroz e hoje eu vou contar a história da FECAP. Nascido em 1868, um economista, contabilista, professor e político do Partido Republicano Trabalhista percebeu que São Paulo precisava de uma escola de ensino comercial para formar profissionais da área e esse homem era o visionário Horácio Berling. Berling, então, fundou a Comissão Formada de Representantes do Comércio Paulistano, que apareceram para o vereador municipal João Pedro da Veiga Filho e apresentaram uma sugestão para instalar um ensino de comércio na cidade. Em 20 de abril de 1902, o projeto da Escola de Comércio foi então apresentar à Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio de São Paulo, recebendo apoio de seu presidente Raimundo Duprá e sócios-presidentes, dentre os quais destacam-se, além de Berling e Veiga, Antônio de Zacerda Franco, Frederico Vergueiro Stadel e Conde Antônio de Alvarez Penteado. Falaremos dele mais tarde. Meu nome é Domingos Salles Nascimento. Nasci na Bahia em 1942, 1º de março de 1942. Eu vim da Bahia em 81, cheguei aqui, comecei a trabalhar em 82, fevereiro de 82. Só que na minha carteira está em abril de 1982. Eu tenho, estou com 38 anos dentro da FECAP. 38 anos na FECAP? Só aqui nesse prédio. Nunca trabalhei na liberdade. Sempre vou lá, vou, venho, mas nunca trabalhei. Só esses dias aqui, esses diazinhos aqui. Minha função aqui é um tipo de, mais vigilante os alunos que tem aqui uns cursos de aprendizagem. Então o prédio fica, de manhã aqui, tenho 300, 400 alunos por dia. Então fico nessa luta, ajudando eles em alguma coisa que eles precisam. Não, eu entrei na FECAP como, antigamente a gente falava faxineiro. Hoje a gente fala auxiliar de serviço escolar. Mas eu entrei como faxineiro aqui. Olha, para mim a instituição é muito boa, né? É porque uma instituição que é criada em 1902 e está viva até hoje, algo bom ela tem, né? Ela não tem algum... E as pessoas que passam por ela sempre são pessoas que sempre visam a clarear mais lá na frente, né? Para sempre que está a FECAP, FECAP. Nunca morrer. A melhor parte, eu acho que seria os professores. Eu não sou o professor, mas eu elogio muito o professor. Porque se não é o professor, a escola não teria o nome. Então, essas são as partes mais melhores de se trabalhar. E a gente, em conjunto com esse pessoal, a gente aprende alguma coisa também. Como eu não sou professor, sou uma pessoa que trabalha. Quer dizer, com esse pessoal a gente vai aprendendo. E vai passando alguma coisa também para os nossos patrãozinhos, que seriam vocês. Em 2 de junho de 1902, é então instalada a Escola Prática de Comércio, no prédio número 36 da antiga Rua São José, hoje Líbero Badaró, esquina da Rua Direita. O prédio foi cedido pelo Conde de Prates e, além de seus fundadores, cooperaram moral, material e tecnicamente para a fundação da escola, vários empresários e instituições da época ligadas à agricultura, de exportação e a nascente industrialização cooperaram também. Em 15 de junho, as aulas em cursos da área meio comercial efetivamente começaram a ser ministradas para 216 alunos matriculados. O corpo docente foi escolhido entre professores das escolas superiores e centros financeiros. Logo, o ambiente físico onde funcionava a escola se tornou exíguio e a escola requeriu ao então ministro do interior, JJ Seabra, que lhe cedesse às salas de aula do extinto o curso anexo da Faculdade de Direito do Estado de São Paulo, sendo prontamente atendida. Em 1907, Álvaro Penteado recebeu o título de Conde pelo Papa Pio X, título hereditário, então seus filhos também foram agraciados com o título de Conde e Condessa. Mais ou menos nessa época, reconhecendo a utilidade da instituição, o Conde Antônio Álvaro de Penteado doou uma extensa área de terreno e construiu o prédio que passou a abrigar a escola, atual prédio do Largo São Francisco. Em virtude deste seu gesto, em 5 de janeiro de 1907, a Diretoria e a Congressão da Escola de Comércio de São Paulo, reunidas em sessão sob a presidência de Antônio de Lacerda Franco, por unanimidade de votos, resolveram alterar formalmente a denominação da escola para Escola de Comércio Álvaro de Penteado, em nome das suas doações e contribuições para a escola. Com a construção do prédio, ele foi arquitetado e idealizado por Carlos Eckmann, filho de um grande arquiteto e formado na Escola de Belas Artes de Copenhague. Utilizou da arte de arquitetônica e arte no voo, que é um estilo internacional de arquitetura e artes decorativas europeu muito famoso na época. Antônio Álvaro de Leite Penteado herdou grande fortuna quando jovem, na qual se compreendia a fazenda de café conhecida por Palmares, nas proximidades da Estação de Palmeiras, da Estrada de Ferro Paulista. O cultivo de café põe o maior interesse em Conde Álvaro de Penteado, que possui outra excelente fazenda conhecida por Santa Maria, no distrito de Jaú, vizinhanças da Estação de Campo Alegre. Mas não é só a indústria da lavoura que está ligada ao nome de Conde Álvaro de Penteado, como também a muitas outras iniciativas e empresas. Foi ele, por exemplo, o fundador da fábrica de Jutá de Santana, que é um dos maiores e mais importantes estabelecimentos do seu gênero. Não somente no Brasil, como em toda a América do Sul. Antônio Álvaro de Penteado se casou com Ana Franco de Lacerda e teve cinco filhos. Antonieta Álvaro de Penteado, Silvio Álvaro de Penteado, Inglantina Álvaro de Penteado, Armando Álvaro de Penteado e Estela Álvaro de Penteado. Os irmãos Armando e Silvio Penteado acabaram se tornando café com todos os empresários famosos. E, futuramente, como seu pai Álvaro doou mais cinco terrenos para expandir a escola, e, antes de falecer em 27 de janeiro de 1947, deixou grande parte de sua fortuna para a fundação Armando Álvaro de Penteado, a FAAP. Silvio estudou Humanidades entre 1892 e 1895 no Colégio São Luís. Depois foi para a Inglaterra, onde se formou em Ciências Técnicas e Comerciais na Municipal Technical School e no Owens College de Londres. Silvio e Armando foram espíritos abertos para os novos progressos da ciência e da tecnologia. Amigo de Santos Dumont e apaixonado pela aviação. Em 1903, associaram-se ao Aeroclub da França e logo foram responsáveis pelo primeiro voo de balão do Brasil. O conde Silvio Álvaro de Penteado faleceu no dia 3 de julho de 1956 e aos 75 anos de idade. Hoje em dia, as três unidades da FAAP após 117 anos de história continuaram na ativa, ganhando prêmios de melhor instituição de ensino e formando milhares de alunos em matérias técnicas. Com certeza, a FAAP marcou a história de São Paulo, sendo a primeira escola a formar milhares de alunos como profissionais de comércio. Esta foi a história da FAAP. A FAAP, A FAAP marcou a história da FAAP. Legenda Adriana Zanotto